Turma, nós viemos aqui entregar hoje 120 franguinhas em Brapa 051, olha só Aqui na cidade de Alpercata, pertinho aqui de casa, 30 e poucos quilômetros Nós viemos entregar aqui pra Maria Aparecida e pro Carlos, né Carlos? É Carlos E o Carlos, ele tem... Você é Carlos ou Carlos? Carlos Carlos, você tem várias dúvidas, né? Aí eu falei pro Carlos e o Carlos, vamos filmar aqui as suas dúvidas E aí o que acontece? A gente vai tirando as dúvidas, tirando de outras pessoas também E ao mesmo tempo, fica aqui com fonte de pesquisa pra quem tem as dúvidas numa criação dessa Então você perguntou qual que foi a dúvida que você tinha perguntado aí anteriormente? É, eu tô querendo saber até que idade, quanta semana eu posso estar dando a ração pra crescimento Pra crescimento, então essa pergunta é interessante, porque olha só As franguinhas que a gente entregou pra ele aqui são da raça Embrapa 051 Vamos começar aqui primeiro, cara, com o tamanho do seu local Qual o tamanho desse galpão que você fez aqui? Isso aqui já dando, né? 7 metros 40 por 4 Então, 30 metros quadrados mais ou menos 30 metros quadrados Então nesse galpão aqui, o Carlos tá com 120 hoje Mas ele consegue criar a Embrapa 051 Até 6 árvores por metro quadrado Então você consegue colocar 6 vezes 3, 18 180 árvores Aqui Até mais 60 árvores você consegue colocar Isso aqui pra ela ficar assim... Pra ficar na fase adulta Mas aí, depois eu tenho que fazer o passo, né? É, o piquete externo é importante pra ela, pra ser um ovo caipira, pras aves terem o local ali pra ciscar e tudo mais E a ração de crescimento, né? Que agora você vai iniciar com a ração de crescimento Ele até comprou uma ração boa Que é uma ração piletizada, ó Olha só O que é a ração piletizada? É uma ração que ela é... Ela faz um... Eles juntam as fórmulas... A fórmula não Juntam os ingredientes Depois trituram, tá vendo? Ela fica piletizada Onde as aves elas conseguem Aproveitar melhor os nutrientes Então a ração de crescimento Você vai levar até 17 semanas Que é o ideal Por que 17 semanas? Com 17 semanas Essas aves elas vão começar A terminar, na verdade De formar o sistema reprodutivo dela Que é onde vai Formar todo o sistema dela Pra conseguir produzir o ovo E com 17 semanas O ideal é o que? É entrar com a ração de pré-postura O que a ração de pré-postura tem? A ração de pré-postura Ela tem algumas adicionais Como no caso Entra mais cálcio Entra alguns outros ingredientes Pra a ave começar a se acostumar Pra quando você fizer a ração Mudança de ração De ração pra postura Elas vão sentir Porque toda mudança Que você faz nas aves Elas vão sentir Então por exemplo Mudou de ambiente Elas vão demorar um pouquinho Adaptar Até a gente, né? Você mudou lá pra outra casa Você fica sem local Pra poder ficar no local Num lugar Né? Você fez uma viagem Com pouco tempo Fica doido Querem voltar pra casa E as aves é a mesma coisa Então qualquer mudança Que tiver Em relação a ração Em relação a estrutura Elas vão demorar pra adaptar E essa demora Quando você faz uma mudança Vamos colocar assim Devagarzinho Uma ração de crescimento Você vai mudando Pra ração de pré-postura Que ela altera Pouca coisa nos ingredientes E depois você mudando Gradativamente De 20% Por vez Por semana Até chegar na ração Completa de postura Então vamos lá Como que funciona isso daí? A ração de pré-postura Ela é uma fórmula diferente Você não acha ela Pra comprar Tá? Vai ser difícil Vai ter que formular ela E fazer Ou você já vai ter que mudar Devagarzinho Pra de postura de uma vez E ao mudar Pra ração de postura Não é assim Hoje eu tô dando de crescimento Amanhã eu tô dando de postura Não Não pode ser assim não É mudar gradativamente Tudo com as aves Tem que ser gradativo Pra quando você chegar Ao ponto de trocar de vez Elas vão estar já acostumadas E não vai afetar O desempenho delas Então vamos lá Quer trocar pra ração de postura? Na primeira semana Que você for trocar Você vai dar 80% de ração de crescimento E 20% de ração de postura Sem misturados Sem misturados Você vai colocar Você pode colocar Por exemplo aqui Uma vasilha Uma vasilha aqui Ou você pode colocar Pode até misturar Uma com a outra Não tem problema Mas você vai mudar 80% de crescimento Vai manter E 20% de ração de postura O ideal é até misturar Porque você vai dar Por igual pra todas Não é um ou outro Que vai comer Na segunda semana Que você estiver fazendo a mudança Você vai colocar 60% de ração de crescimento 40% de ração de postura Na terceira semana 40% de ração de crescimento 60% de ração de postura Até chegar ao 100% Da de postura E você vai mudar Entendeu? Mas quando que você Vai fazer a mudança Pra ração de postura Somente quando as ovos Começarem a produzir ovos Então a pré-postura É pra quê? É um período anterior A ela produzir os ovos Com 17 semanas Você vai iniciar Com a ração de pré-postura E aí quando 5% começou a botar Você muda pra ração de postura Como eu disse Se você não achar A ração de postura A de pré-postura Que é anterior à postura Você já faz a mudança Pra postura Mas quando iniciar a produção Então quando você Começar a colher aqui 5% de ovos De 120 Daria em torno De 6 ovos Pegou 6 ovos Opa! Já tá na hora De mudar Pra ração de postura Entendeu? E aí você já vai mudar Gradativamente Pra elas não sentirem Essa mudança E elas Conseguirem aí Absorver os nutrientes Direitinho Pra elas desenvolverem E conseguirem produzir bem Porque toda alteração Que você faz No manejo delas Na alimentação E etc O que que vai acontecer? Ah, mas elas vão Passar mal Elas vão adoecer Não Elas vão Não te dar o resultado Que você espera Então às vezes Você tá esperando Que elas vão começar A botar com 20 semanas Um exemplo Aí você foi lá E chuchou a ração de postura Com 15 semanas O que que vai acontecer? Elas vão começar A botar com 30 Ah, vai aumentar Entendeu? Você atrapalha Todo o processo dela Ou Outra coisa Que pode acontecer Elas podem adiantar Elas vão botar Com 18 semanas Mas uns ovinhos Desse tamanho Um ovinho pequenininho Que não vai a nada E aí você adiantou Uma coisa de ovo Que você não vai poder aproveitar Então por isso Que tem a data certa Que onde O organismo da ave Vai estar preparado Pra poder produzir o ovo E o ovo bom de venda Se preferir Normal então é 20 semanas 20 semanas Que elas vão Estão boas Pra poder produzir Elas vão começar devagarzinho Com 22 23 semanas Já tem aqueles ovos Mais bonitos E tá Com a produção bacana 50% da produção Delas Já tem que estar ativa Com 50 semanas Com 22 semanas E geralmente Ela finaliza Esse ciclo dela Com quantas semanas? Você fala A produção total É Então vamos lá Essas aves Elas são recomendadas A você produzir Com até 90 semanas Então essa aqui É a Embrapas Elas 51 Vou mandar um manual Delas pra vocês Até 90 semanas Elas vão estar Produzindo Uma quantidade De ovos Que vai compensar Esse é o detalhe Porque produzir mesmo Elas produzem até 5 anos 6 anos Mas depois Ela não vai estar compensando Pelo tanto que você Tá botando de rafão É verdade Porque uma coisa É você ter uma criação Caipira solta Que você não exige muito dela Se ela botar 10 ovos Se ela botar 10 ovos Beleza Se botar 20 Bom demais Se botar nada Tanto faz Agora quando você Faz um investimento Igual você fez um investimento Aqui no galpão Fez uma estrutura bacana Com telhado bom Com tela até no alto A lona certinha Amarela Tudo fechado Colocou aqui Investiu nos comedores Bebedores E aí você espera Pelo menos um retorno Financeiro disso aqui Então você quer o que? 120 galinhas? Você quer chegar ao ponto Aqui de colher 100, 110 ovos Alguma coisa nesse sentido Pra você vender Pra pagar com investimento E daqui a pouco Você tem um retorno Financeiro também Gerar uma rendinha a mais Pra ajudar E talvez daqui a pouco O negócio se flui tão bem Que você fala assim Opa, eu vou investir mais Vou comprar mais 200 Vou comprar mais 300 Vou comprar mais mil E aumentar cada vez mais Então É uma outra pergunta Até em relação a isso aí Você falou assim Que aqui, né O galpão Ele suporta até 180 Sim A gente entrou com 120 Certo Mas se caso a gente quiser Aumentar Já não recomenda Se colocar juntamente com isso Isso, então vamos lá Tem que ser separado É, o que acontece Quando você traz um lote Igual de aves desse aqui Com essa idade Mesmo se você depois Trazer outras aves Da mesma idade E colocar aqui Não é recomendado Porque O lote Ele foi lote diferente Então As vacinas que recebeu Mesmo comprando A mesma granja Mesmo comprando No mesmo local As vacinas Foram vacinas diferentes Vacina diferente não Foram vacinados Mas às vezes Aquele lote ali Sei lá Teve um erro Na vacinação ali E uma vacina tal Não pegou Vamos chutar um problema Qualquer que aconteceu E aí o lote Ele não foi vacinado Corretamente Contra uma doença lá Específica E aí você trouxe Aquelas galinhas ali Para esse lote seu Que já está imunizado O que pode acontecer? Aquele lote Ele não está vacinado Se essas galinhas aqui Já criarem A imunidade aqui No seu local Essas outras Podem não ter A imunidade E aí pode adoecer Por conta daquela doença Então sempre Em avicultura Na verdade Isso quando você Pensa em regularizar Isso é proibido Não pode misturar Lotes diferentes De idade diferente Não pode Até de raça diferente Não Vamos colocar assim Nas granjas Não pode Mas na criação caipira Já não exige-se Tanto assim Porque aqui O importante mais É ter a mesma idade Entendeu? Isso é importantíssimo Então o próximo lote O que você tem que fazer? Ou você tem que criar Um galpão adicional Você tem que criar Um outro local Mas aqui Esse lote Você colocou Esse lote Você vai tirar ele Só quando Finalizar esse lote E vai adicionar Só quando finalizar E depois Você comprou Outro Em pequeno Para soltar Pode sair Pode ficar misturado Não Também não O lote Do início Até o final Da vida Separado Só essa turma Galinha caipira De jeito nenhum Porque a galinha caipira Ela tem a imunidade Natural dela Essas aqui Elas Vamos colocar assim Elas são incubadas Elas são As galinhas Que foram Chocadas lá Não é laboratório Mas em granjas Então elas Elas são criadas A imunidade Nessas galinhas Com as vacinas Com a alimentação E tudo mais Se você Pegar Essas galinhas E querer misturar Com a caipira Que já tem Uma imunidade Maior O que vai acontecer As galinhas caipira Elas Podem ter A doença Mas não Podem Não apresentar As características Da doença Por exemplo Está com uma coriza Mas o olho dela Não está lacrimejando Não está com o olho inchado Nem nada Só tem a doença Passou para essas aqui Que não estão vacinadas ainda Vai adoecer Então essas galinhas Aqui elas são Galinhas que Não podem se misturar Com outras aves Por isso que existe Quando você vai pensar Em regularizar Quando você vai pensar Em querer Levar o seu negócio De forma mais séria Ainda Agora eu vou regularizar Vou pegar um filo de inspeção Aí quando vem as exigências Que a gente vê Que é difícil Em alguns casos Mas é por quê Por conta de Evitar mesmo Que você Até mesmo Perca seu negócio Porque quando você É exigido Por exemplo Aqui eu Quando você vai regularizar Você precisa de pelo menos Cinco metros De uma tela Protegendo o seu galpão Mas por que Eu vou precisar de cinco metros Por quê Quando você coloca Cinco metros de proteção Se tiver até uma galinha De um polo de vizinho Uma galinha aqui De outro local Etc Que chegou ali Ela vai ter uma barreira De cinco metros Até chegar na sua Ah tá Aí por que Que a tela Igual a tela Que você colocou É essa daqui Por que que exige Essa tela Por que que não pode Colocar outra tela De passarinho Porque se você Colocar A outra tela Que o passarinho Consegue entrar Aí o passarinho Pode trazer doença E passarinho Às vezes a gente Acha bonitinha E etc Mas eles são Grandes É Discerminadores De doença Então às vezes Você tem Passarinho demais Aqui E que entra Dentro do galpão Comendo e bebendo água Junto com essas galinhas Eles estão trazendo doença Por aqui Piolho O passarinho traz Ele traz coriza Ele traz Verme E vários outros doenças E a vacina Recomendada Que a gente aplique De quanto em quanto tempo? Tá Isso aí existe Um calendário Igual o calendário De vacina De gente mesmo De humano mesmo Então por exemplo Ah com 12 anos Tem que vacinar Com a sarampo Não sei o que Tem um calendário também As galinhas É mais rápido Você tem Pra gente quase semanalmente Até essa idade Que é 49 dias Elas receberam Algumas vacinas já São as principais Inclusive Pra elas Se manterem saudáveis O que que você tem Que obrigatoriamente Continuar Que é vacinar A Newcastle É importante Que é uma doença Que apesar que ela Não se tem no Brasil Ela é de caráter Obrigatório A boba viária É importante Que a boba É um caroço Que dá nas aves Então com 70 dias Que é daqui Mais ou menos 20 e poucos dias 21 dias 21 dias 3 semanas É aquela doença Que o mosquito Pica a ave E aí dá Enche de caroço Não sei se você já viu Essa doença Essa é a boba viária Então essa doença Ela já tem uma vacina Então ela já está imunizada Você vai dar um reforço Esse reforço É pra evitar Que a ave Pegue Essa doença Essa vacina A gente encontra Assim Agropecuária A gente acha fácil Ali em Valadares Vocês estão pertinho Você acha bem fácil Ali na Casa de ração Ali na Avenida Brasil Você acha fácil Entendeu E outras doenças Por exemplo A cólera viária É uma doença Que pode fazer De dois em dois meses E etc Então assim É bom seguir O calendário completo De preferência Esse calendário Você vai mandar pra nós Siga Eu mando pra vocês O calendário De vacinação Eu vou deixar o calendário Aqui na tela Também pro pessoal Que está assistindo esse vídeo Pra eles poderem seguir Esse calendário aqui E ver depois Aí depois quando vocês forem Ver o vídeo Você vai ver o calendário De vacina Rodrigo Eu levantei a lona Dessa altura Você acha que tem A lateral toda Ou não Tá Vamos lá A lona Pra que a lona serve Para as aves Ela serve Para proteção de vento Da mesma forma Que a base Serve proteção de vento Ela serve Para evitar que molhe Aqui dentro Uma chuva de lateral E ela serve também Para proteção De frio E de sol Então tudo isso Ela serve Se a temperatura Aqui dentro Estiver confortável Ok Se a lona Se a lona estiver Toda deitada Aqui E a temperatura Aqui está confortável Pode manter Que não tem problema Ah se a temperatura Aqui está muito quente Então aí você já sobe A lona Você vai subir a lateral Tudo Vai subir só um lado Depende Se o sol estiver pegando De lá pra cá Você abre só o lado de cá Um exemplo Ah se está ventando demais Então aí você baixa a lona O certo mesmo Essa lona Ela descer Na verdade ela subir De baixo pra cima E não descer De cima pra baixo Por quê? Porque aí você pode abrir Meia lona Né? E vai conseguir Mantê-la com meia lona Agora meia lona Que está aí Se porventura Estiver ventando demais E estiver chovendo Vai cair aqui dentro É agora meia lona De baixo pra cima Não faz Essa lona que eu comprei Não sei se Eu não usei esse material Eu comprei pela internet Sei Esse material dela Nem é Deixa eu ver aqui Ele é o material mais fraco Vamos dizer assim Né? Mas é porque a lona Encareceu demais também Mas é um material Que dá pra usar Só não vai durar muito tempo Né? Ele Ela vai apodrecer Com o tempo Né? Muito provavelmente Ela vai rasgar Mas Ela é a lona Com a cor ideal Que é amarela A cor Eu vi um vídeo seu No vídeo, né? Eu vi você falando Porque Azul ou amarelo Por que que o amarelo ou azul? Agora eu vou explicar O amarelo principalmente Porque ele não Atrapalha a iluminação Aqui dentro do galpão Então você pode ver Que tá amarelo Tá quase tudo tampado E aqui tá claro Então a gente teve esse detalhe aí Que o amarelo ajudou E o amarelo também Incentiva a galinha a comer O amarelo ou azul Incentiva ela a se alimentar Tem alguma coisa Em relação a cor Até às vezes Restaurante que a gente vai Tem um estudo lá Que se tiver pintado de laranja Pintado não sei o que Amarelo Você incentiva mais A você comer Naquele restaurante Entendeu? Do que se tiver pintado de preto Que é tudo escuro Tem isso, né? Então a questão da lona É esse detalhe do amarelo Ajuda na questão De iluminar aqui dentro Pode ver que tá tudo fechado E tá claro Se tivesse uma lona aqui Verde ou preta Que tava tudo escuro Precisava de uma lâmpada aqui Entendeu? Então o amarelo ajuda E a questão da alimentação também Então por isso que essas duas cores São usadas na agricultura Tá certo Voltando aqui a pergunta Sobre a questão da vacina E quando elas são contaminadas Por exemplo Nesse lote aqui Algumas dessas franguinhas De repente vai E pega um resfriado Sim O que a gente faz Diante dessa situação Igual no caso Aqui a gente tá com um Um lobo Não está dividido Aí o que fazer? Então Maria O que acontece? Quando qualquer ave Dessa daqui Ela adoecer O primeiro passo É separar a ave Então a gente deve separar Porque A ave doente A gente tem que ter Igual Vamos pensar igual a gente Quando você tá doente Você vai pra onde? Você vai pro hospital Então a ave Ela tem que ter um hospital Pra ela se recuperar também Então no hospital Quem que vai dar o medicamento? O certo é o médico veterinário Então as agropecuárias Elas tem lá o médico veterinário Que ajudam Na questão de De orientação E etc E aí o que tem que se fazer? Tem que separar essa ave Tratar do jeito Que o médico veterinário Vai orientar E aí Se a ave se recuperar Volta Se a ave pegar uma doença Que ela é Que ela não tem cura E que ela é altamente contagiosa Ela não volta pro plantel Então tem que observar muito isso Que as vezes acontece o seguinte Todas as aves Estão saudáveis Deia pouco Uma teve contato Com uma ave silvestre Ou uma galinha silvestre E ela deu aquele sintoma Daquela doença O que a gente faz? A gente separa essa ave Que tem os sintomas visíveis Faz o tratamento Se ela se recuperar Volta pro plantel Mas Em alguns casos Tem que fazer até um tratamento De todas elas Dependendo da doença O que que acontece? Esse bebedor Desse daqui Ou até aqueles outros Que são os bebedores pendulares Eles são fáceis São automáticos Mas eles são muito fáceis Também de disseminar a doença Porque olha só Uma galinha bebeu água A outra foi lá e bebeu A outra foi lá e bebeu Então se tiver alguma doente A doença vai pra água E a próxima que bebeu Pegou a doença Então qual que é o bebedor Que evita pegar esse problema aí? É o bebedor de nipple Não sei se você já viu dele É um bebedor Lá no criatório tem A galinha vai bicar E vai pingar E vai gotejar a água pra ela Ela vai bicando E vai cair na água Enquanto ela estiver cedo Ela vai bicando Então com esse bebedor de nipple Não tem água Parada pra galinha adrecer Entendeu? E ele como é que funciona O bebedor de nipple Pra poder instalar? Ele... Você passa um cano Uma linha de cano Aqui no meio por exemplo No canto E aí você fura também Com a broca ouro E conecta com o bebedor E a galinha vai bicar ali E a água cai Só na quantidade Que ela tem Entendeu? Então esse evita Muita doença Porque as doenças Elas são Geralmente São passadas De uma ave pra outra Por ave silvestre Pelo ser humano mesmo Então por exemplo Você saiu andando Aqui na propriedade Pisou lá no terreiro dele Em fezes de galinha Entrou aqui no seu local Com as fezes de galinha E pisou aqui no chão Aquelas fezeszinhas ali Pode ser que trouxe Uma doença aqui Pro seu plantel Porque aí O que que acontece? A galinha curiosa Vem aqui Cisca lá o chão ali Onde você pisou Comeu as fezes ali Foi lá e bebeu a água Contaminou tudo Né? Então Essa contaminação cruzada Que se fala De uma ave pra outra De um local pra outra Acontece muito Nas propriedades Então tá Nesse caso Também O cuidador Ele tem que ter Se preocupar Com o calçado Muito Inclusive Inclusive aqui na entrada O que que é orientado? Eu já vou adiantar pra vocês Aqui bem na entrada Do lado de fora Você faz Uma caixinha aqui Tá? E nessa caixinha Você pode colocar De duas uma Aqui não tá protegido Né? De coisa Mas pode colocar um cal Ou você pode colocar Um cloro Uma água com cloro Você pode deixar Uma torneirinha aqui Do lado que seja Aí você deixa a caixinha Com uma vazão Pra sair a água Né? Aí você enche Pinga uns gotinhos de cloro Pisa com a bota Aquela bota De plástico Né? E entra e dá A manutenção Só pra entrar aqui Só pra entrar aqui Então isso aí O que que vocês chamam? Isso aí chama É Biossegurança Você vai ter uma biossegurança Aqui no seu plantel Pra evitar De pegar algum tipo De doença Aqui nas suas aves Entendeu? Então Ó O meu tênis aqui É tênis de sair Ó Então Eu já não venho com a bota Que eu uso no criatório Por conta disso Pra mim não trazer a doença Pra cá E pra mim não levar a doença Pra lá Entendeu? A calça Calça de sair Que a calça minha do criatório Eu usei ela Essa semana lá no criatório Então lavou Deixa ela lá parada Deixa um tempo lá Uma semana Qualquer tipo de problema Que tiver Fica nela Então na roupa vai Vai na bota Vai nas mãos Vai nos equipamentos Se você trocar De um lugar pro outro Vamos supor Você tem esses bebedouros aqui E tem outro galpão Aí você passa daqui Pro outro galpão Você levou a doença Que poderia estar aqui Então tudo isso aí Tem que ter o que? O período de De A gente fala de É Como é que é o nome agora, gente? É Período de Esqueci, vou lembrar Mas tem que deixar um período De 15 dias pelo menos Pra poder Qualquer tipo de doença Que tiver ali Acabar Limpar, desinfetar E deixar Tipo carência De 15 dias E limpar Direitinho Pra que essa doença Ela não passe Pra outro local Tipo de molho Tipo de molho 15 dias É A roupa Os equipamentos E etc Entendeu? Então isso é muito importante O cuidado é essencial, né? Pensa que isso aqui É um bebezinho Que você tem que ter todo um cuidado Por ele Pra ele chegar na fase adulta Estudar Formar Pra depois ele Virar gente Vamos dizer assim Então é mais ou menos Você tem que ter os cuidados Porque é um bebezinho Porque a galinha Ela é muito acelerada O processo dela Ela com Um dia nasceu Com 7 semanas Já tá aqui adolescente Com 5 meses Ela já tá produzindo Já virou uma mulher Vamos colocar assim Já tá parindo Onde a mulher demora Às vezes 13, 14, 15 anos A galinha É 5 meses Então é muito rápido O processo E aí por conta Dessa rapidez A gente tem que Ter esse cuidado Redobrado Principalmente na questão De sanidade Que a sanidade Entra O manejo dela diária Que A questão da limpeza Aqui do local A limpeza Dos provedores Comedores A alimentação Que você tá dando Pra elas Vento Se não tá pegando vento Se não tá molhando aqui Igual aquele detalhe Da cama Que molhou um pouquinho Tirar E observar Tirar Quando a gente não faz Do jeito certo A gente não colhe O resultado desejado Tudo enquanto É desse jeito Qualquer coisa Qualquer coisa Se você mexer Na sua horta Que você mexe com a horta Se você não Bater lá O remédio direitinho Preciso Eu trabalho fora Quando eu tô aqui Minha horta é outra É outra horta A diferença é grande É grande O cuidado O cuidado Do dono A gente fala que é maior Mas é porque A pessoa Às vezes Não faz a orientação Que a gente pede Então aqui Você fazendo a orientação Certinho O resultado das aves Vai aparecer E você vai cada vez Mais investir Você vai investir Em mais aves Você vai aumentar Porque é lucrativo Só pra vocês entenderem O cálculo Você já tem ideia Quanto é o vendido A dúzia de ovos Aqui perto Aqui? Não Aqui geralmente Como é camarina Camarina de 30 Quanto que é uma camarina? Caria Tem os ovos brancos O caipira Tem por aqui também? Não Não Vai assistir lá No sacolão Que eu vi lá Sim Que tem Eu não sei se era 25 ou 30 A camarina 25 ou 30 reais Geralmente é a partir de 25 reais Que tá hoje Então se a gente calcular Isso aí como Dúzia Vamos lá É uma dúzia Duas, duas e meia Né? Então daria Dividido por 25 Vamos tentar fazer um cálculo De cabeça aqui É Dez reais a dúzia Duas, duas e meia Dez reais a dúzia Então vamos lá Dez reais a dúzia Vamos fazer o cálculo aqui Nas suas galinhas Você tem 120 Tá? 120 galinhas Você produzindo aqui Vamos colocar 100 ovos 96 ovos pra ficar fácil Pra ficar 12 Então dá É Então vamos lá 96 ovos Da Dez dúzia 120 Oito dúzias Por dia Então oito dúzias por dia 80 reais por dia Ficou fácil Então 80 reais por dia Você multiplicando Por 10 reais Por 3 30 dias 2.400 reais Com 120 galinhas Agora qual o gasto Que você vai ter? Vamos colocar aqui Vamos fazer o preço Que você tá comprando ali Quanto que você comprou A ração de crescimento? Esse ali eu comprei Só um saquinho Que eu tô pensando Fazer Eu vi a sua receita lá De De crescimento E agora Você me falou Que pode ir até 17 semanas Eu vou Fazer a ração Vou olhar aquela receita Sua lá E de repente Até dar uma olhada Na sua planilha Você falou lá também Vou esperar Dar uma ajeitadinha Vou dar uma olhada Pra fazer Pra fazer a ração Tá Pra ver se fica mais em conta Se comprar Hoje por exemplo A gente pra teste A gente pagou o que? 69 reais Em 20 quilos Então vamos calcular Nesse preço aí Deu 3,50 A ração É caro demais Mas vamos calcular Como se fosse isso aí Então quando ela estiver Produzindo 120 galinhas Vai dar em torno aí De 12 quilos 13 quilos De ração Então beleza Vamos colocar 12 quilos Pra ficar fácil o cálculo 12 vezes 3,50 Vai dar 3 vezes 6 3 vezes 1 40 3 vezes 2 6 46 Não 36 reais Mais porcentagem Pra fazer 5 15 30 Vamos colocar 40 reais Por dia Colocando um pouquinho a mais Tá 40 reais por dia Vezes os 30 dias 1.200 reais Te sobrou 100% Do valor Então tem 1.200 reais Tem um salário mínimo Sobrando Ah Rodrigo Mas tem mais outros gastos Tem Aqui você vai gastar luz Vai ter um programa de luz Você vai ter que fazer aqui Que eu vou te orientar Daqui a pouco também Você deixar a luz ligada Pra produzir mais E aí a água Você não vai gastar Aqui um medicamento A gente não vai gastar Porque você não vai tratar Porque você não vai ter que preocupar Com galinha doente Você vai evitar Dar a doença A vacinação Como é 120 reais É bem pouquinho Vamos supor que você gasta aí Mais 100 reais por mês Com outros gastos mais Porque aqui é uma Criação familiar Quem vai cuidar Vai ser vocês mesmos Você não vai contratar funcionário Então você tem um salário mínimo Sobrando quase Com 120 galinhas Entendeu? Vendendo a 10 reais E os preços Que você está me dando hoje Que você está me dando Eu não estou chutando Preço aleatório Entendeu? No preço de 350 Agora o Rodrigo Não conseguia fazer Arraçar 2 reais Olha só a diferença Aí 12 quilos 24 reais 24 vezes 30 dias Deu 600 reais Menos 2 mil 1.800 reais 1.800 reais Um salário e meio Quase De renda Com 120 galinhas Entendeu? Então o investimento É interessante A renda é interessante Não é número Que a gente está chutando Aleatório São números reais De verdade Que acontece aqui Tem lugar Que a 12 de ouro Vendida a 8 reais Tem lugar Que é 9 reais Tem lugar Que é 12 reais Tem lugar Que é 15 reais Tem lugar Que é 18 reais Isso aí varia muito Da região Se tem disponibilidade Se não tem E tudo mais É verdade Então isso aí É interessante De todo jeito Por conta Da alta procura Que tem E do preço Que tem Igual você falou Que não tem Ninguém que cria Aqui eu vim Eu ia vender Para um rapaz Aqui que era Ah eu não vi Do menino Aqui da Alpercata Da Alpercata Ali não é? O Atim Como é que é o nome? Atim Isso Ele mesmo Ele ia comprar Mas aí Não resolveu não comprar Não sei se era o filho dele Que resolveu não investir Enfim Não comprou Então quer dizer Não tem ninguém aqui Eu vendi Para algumas pessoas aqui O dono da agropecuária Ali na Alpercata Fica lá Naquele meio lá Mas vende pouco Dez Quinze Cinco Coisa assim Então não tem Não tem Mas é Igual eu falei com ela Nós estamos tentando Se der certo A gente amplia o negócio Devagarzinho E começa É desse jeito Você começa Com o primeiro lote Para ver o que dá Para você ver Como é que funciona A partir de agora Já é importante Você já buscar Para quem você vai vender Entendeu? Já que Você já não fez isso Já procura agora Quem eu vou vender Eu penso Eu penso em trabalhar Com verdura Vender Porque eu trabalho fora Mas eu vou trabalhar Vender verdura Sei Na rua Em Valadares No carro Eu busco a verdura 100 reais E aí eu coloco Adiciona o outro Não Aí se eu vender Para mais de 10 reais Lá em Valadares Chega 15 reais Eu estou pensando em colocar Já me ajudar Na renda Eu vou estar rodando Mesmo Já é uma coisa Que eu vou ter Para vender Você consegue vender A 15 reais A 12 Então aqui as franguinhas Com essa idade Você vai demorar Mais 12 semanas Mais ou menos Para produzir Que é 3 meses Mais ou menos Então lá para Nós estamos em fevereiro Final de fevereiro Final de maio Início de junho Você já vai estar aí Com a renda bacana De pelo menos Um salário Sobrando para você Para ajudar Eu vou procurar Davi Já deu certo Basicamente O que vai depender Aqui mesmo É só de vocês Não depende de ter fevereiro Nem de ninguém Tem mais alguma dúvida? Não Tranquilo Tranquilo Então turma Essa aqui é mais Entrega Que a gente fez Aqui em Alpercata Para a Maria E para o Carlos Já está com A estrutura bacaninha Tudo certinho Agora tem tudo Para dar certo aqui Espero que vocês Sejam tirados Muitas dúvidas Aí também Das perguntas Que eles fizeram Obrigado turma Valeu E até a próxima Vida